A exposição Eu Disse Sim Pra Mim, ela nasceu de uma ideia de espalhar a importância da autoestima para as mulheres. Então o coração ele representa o amor próprio e todas as mulheres que foram fotografadas são mulheres que já fizeram o programa assim em algum momento e que cada um falou um pouco do que foi a experiência e eu vou dar várias palestras sobre autoestima para que as pessoas entendam e a mulher principalmente entenda que a autoestima ela influencia em todos os papéis que a mulher exerce. A exposição vai passando por vários locais para que as mulheres entendam que é muito importante, o quão é importante a autoestima. Sempre é muito bom fazer um trabalho desdirecionado com mulheres porque você participa da autoestima delas e elas já vieram cheias de autoestima, cheias de amor próprio. Isso foi uma experiência maravilhosa, tanto que a fotografia respondeu, a imagem respondeu a forma como elas estavam. O que elas tinham em comum era a alegria de viver, a alegria de aceitação, a alegria de saber que são mulheres maravilhosas, aguerridas e que estão disponíveis para lutar, para chorar e para ser feliz. O sim deu um up na minha vida, fez com que eu me estimulasse mais, acreditasse mais em mim e disse que através do sim eu poderia dizer sim à minha felicidade. E medo nós temos, todos temos medo, mas encorajou em enfrentar, saber que a gente consegue, que o medo é uma coisa que se torna pequeno quando a gente cria essa coragem, sabe o nosso potencial, quando a gente descobre que a gente tem o nosso potencial. A mulher que bem souber, ela faz o sim, ela se dedica para si, se ama mais. Eu acho que o sim quer dizer isso, se ame, diga sim para você. O sim é uma sigla, é sinergia e inteligência da mulher, é um treinamento desenvolvido exclusivamente para o universo feminino, no qual a mulher se conhece, se potencializa e usa a força que ela já tem para se potencializar ainda mais e conquistar seus objetivos de vida, tanto no âmbito profissional como pessoal. O sim, ele mexe com a mulher e ela se conhece de um jeito que ela nunca se conheceu antes. Música 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 Música